Galera, antes de começar o vídeo, quero mostrar pra vocês um serviço de qualidade pra vocês assistirem os jogos do seu time do coração. E o melhor, cara, além disso, vocês vão conseguir assistir qualquer outro tipo de programa ou de filme, série, o que vocês quiserem. Porque são muitos e muitos e muitos canais que vocês podem estar assistindo pagando apenas 35 reais. Isso mesmo, cara, vocês não ouviram errado. É 35 reais ao mês e vocês vão precisar apenas ter internet em casa e algum dispositivo que execute, reproduza eles, né? Então, manos, eu vou deixar o link aqui na descrição, o link para vocês entrarem em contato com a equipe que fornece esse serviço, beleza? Manos, o serviço não trava, é um serviço de qualidade, vou até mostrar pra vocês. Mano, aí, só pra vocês terem ideia, cara. Aqui, ó, botei nos canais de esportes, velho, tem muito, muito canal. Vou colocar num aqui aleatório. Vou botar a SPNHD aqui. Beleza? Vocês vão colocar ali e vão assistir, mano, sem travar nada. Não trava e é muito bom, cara. Qualidade excepcional. Mano, pra maiores informações, o link tá na descrição pra vocês entrarem em contato. Apenas 35 reais. Galera, o mercado da bola tá... Bah, o... Bah, cara. Tá insano, velho. O mercado da bola tá insano. Griezmann aí, será que vai vir pro Barcelona? Mano, Messi não quer o Griezmann, mas Messi quer o Neymar. E o PSG não quer mais o Neymar após todo esse alvoroço que aconteceu com ele. Então vamos ver o que tá acontecendo aí no mundo da bola que eu tô muito nervoso. Vamos, bora. Griezmann. Messi prefere que Barcelona trabalhe por retorno de Neymar, diz rádio. Exatamente é isso aí, galera. O argentino teria conversado com dirigentes e reclamado da atitude do francês do Atlético de Madrid. O jornal coloca Filipe Coutinho como possível trunfo em negociação com o PSG. Em meios a sérios problemas fora de campo, Neymar segue vendo seu nome especulado fora do PSG na próxima temporada. A última vem da rádio RMC Sport. Segundo o veículo, Lionel Messi teria conversado com dirigentes do Barcelona pedindo o retorno do brasileiro em vez da contratação de Antony Griezmann. O camisadez argentino que se reuniu com dirigentes antes de se apresentar à seleção obceleste para a Copa América teria dito que não gostou muito da atitude do atacante francês na temporada passada. Na ocasião, Griezmann deu a entender que se transferiria para o Barcelona, mas acabou seguindo no Atlético de Madrid. Para apimentar ainda mais a especulação, depois de Dembélé, outro jogador pode ser colocado como possível trunfo na negociação com o PSG para o Neymar. Trata-se dele, Filipe Coutinho, segundo o jornal Catalão Sport. No entanto, o simples desejo de Messi, ou moedas, ou melhor, medalhões de trocas, não são suficientes para o retorno de Neymar. Primeiro, porque os dirigentes catares, donos do PSG, teriam deixado bem claro que não existe intenção de negociar o brasileiro. E segundo, porque apesar de tudo, negociações com o Atlético de Madrid por Griezmann estariam bem avançadas. Somando isso ao fato do francês desejar rumar para o Camp Nou. Porém, saiu a notícia agora que o PSG pode tomar uma atitude dura com o Neymar após essa decepção que aconteceu. Então, em 2017, o PSG se tornou notícia no mundo todo ao comprar o atacante Neymar, que estava no Barcelona, por 220 milhões de euros. O sonho do time francês era chegar ao título da Champions League. Entretanto, mesmo com muitos investimentos, a equipe alcançou no máximo as oitavas de final na maior competição de clubes do mundo nas últimas edições. O craque brasileiro se tornou um alvo de muitas polêmicas nos últimos dois anos. A maior delas é justamente a atual, em que ele está sendo acusado de estupro. E esta parece que foi a gota d'água para o Paris Saint-Germain, que segundo informações divulgadas pelo jornal Diário Sport, da Espanha decidiu abrir mão da sua maior estrela e já aceita negociá-lo para outro gigante europeu. Além dos problemas fora de campo, como a agressão ao torcedor na final da Copa da França, o jogador vem sofrendo constantemente com a parte física. A lesão mais recente obrigou a CBF a cortá-lo da Copa América. E na soma de todas essas situações, o craque brasileiro está se desvalorizando no mercado. Uma situação que pode acelerar a sua saída do PSG para outro clube. E o jornal ainda afirmou que o caso, o PSG decida vendê-lo, pode não ter tanta facilidade, devido aos seus problemas físicos e sequência de polêmicas. É cada vez menor o número de clubes que possuem condição financeira de contratá-lo. Na Espanha, se especula que Messi estaria tentando auxiliar o seu retorno ao Barcelona, o clube onde ele viveu a melhor fase da carreira. Mas e vocês, galera, o que vocês estão achando dessa novela? Será que o Griezmann vai para o Barcelona? Será que o Coutinho vai sair do Barcelona? Será que o Neymar vai vir para o Barcelona? Será que o Messi manda no Barcelona? Mano, vamos saber isso aí em breve. Eu quero muito que vocês dêem bastante like, porque eu estou voltando a trazer também o mercado da bola, que na verdade agora é que vai começar de fato o mercado da bola a estourar aí. Então, mano, deixa muito like, que é para fortalecer, beleza? E se inscreve no canal aí se vocês não conheciam ainda. E também comentem aqui embaixo para onde vocês acham que o Neymar vai acabar indo depois de todo esse alvoroço. E se o Filipe Coutinho vai sair, se o Griezmann vai ir para o Barcelona. Quero a opinião de vocês. Beleza, galerinha? Um forte abraço a todos. E não se esqueçam, hoje de noite vai ter sorteio da camisa da seleção brasileira aqui no canal. E para vocês participarem, clique no segundo link na descrição lá no Instagram para vocês estarem participando, beleza? E galera, também tem outra informação aí para vocês. Lá no Instagram está rolando agora uma ferramenta que se chama Engage Social. Mano, eu vou deixar o link também na descrição aqui do serviço deles. Vocês entrem em contato para vocês saberem como é que funciona. Mas é uma ferramenta que vai fazer o Instagram de vocês bombar aí, beleza? Então, manos, se inscreve no canal, deixa aquele like e vamos que vamos. Abraço, falou, fui!